Oi gente, sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa, eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui no canal. A receita de hoje é o melhor bolo de laranja que vocês já comeram na vida, porque é a que eu já comi na vida. Sério gente, é o melhor real, ele fica fofinho, ele fica delicioso, ele fica perfeito, sabe? E aí vocês só vão fazer quando vocês fizerem aí, então antes da receita se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Se puder compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, compartilha no grupo dos amigos, compartilha no grupo da família, compartilha com todo mundo, porque receita boa é receita compartilhada. Então não deixa passar despercebido não, e essas etapas ajudam muito o canal a se desenvolver, é muito importante. Gente, verifique a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, os membros tem prioridade na resposta, e também tem a opção do valeu demais, vocês estipulam a quantia que quiserem e podem contribuir quantas vezes quiserem aqui pro canal. Me acompanha lá nas outras redes, que é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa, e vocês já sabem, tira uma fotinho, me marca no Insta que eu consigo ver e comento lá como é que ficou, que eu amo ver como é que ficou aí na sua casa. Então agora vamos logo pra essa receita maravilhosa, perfeita, vem comigo! Então gente, basicamente os ingredientes são esses aqui, então eu vou colocar primeiro os secos, que é o que? Uma xícara de fubá, isso mesmo gente, vai fubá nessa receita e vai garantir que fique muito fofinho, delicioso, e com a corzinha da laranja, então fica perfeito, porque a gente não come somente com a boca, né? A gente come também com os olhos. E vamos adicionar fibra nessa receita, vamos adicionar aqui 3 colheres de sopa de farelo de aveia, pode ser também farinha de aveia, então eu vou colocando aqui 3. Vou colocar também aqui 3 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar, é importante vocês ficarem atentos ao rótulo, são 3 colheres de sopa. Esse aqui eu tô usando, ele é sem açúcar, desidratado, não pode ser úmido, normalmente os úmidos são adoçados com açúcar, então 3 colheres de sopa. Ele também agrega fibra, e fibra também nos dá mais saciedade também, e vai ser ótimo porque vai equilibrar com a laranja, né? Pra equilibrar a frutose da laranja, tudo isso. Agora, nós vamos dar uma misturadinha aqui, pra continuar adicionando os outros ingredientes. Vamos misturando, e não adicionando os ingredientes. Gente, dentro desse saco aqui, é o eritritol, é porque eu compro a granel por ser mais barato, então, eu, na verdade é porque acabou do pote, eu ainda não coloquei no pote, aí eu vou pegar direto do saco aqui. Vai ser uma xícara de eritritol. Tá vendo que ficou mais ou menos uma colhazinha aqui? Vou colocar de volta aqui, porque eu já acho o suficiente. Vou colocar pitadinha de sal, o sal, ele é realçador de sabor, né? Ele vai realçar o sabor, e também ele vai ajudar a ficar mais fofinho o bolo, vai ajudar a crescer. Então, ele tem todo um fundamento aqui. Agora, vamos misturar novamente, pra gente adicionar os líquidos, porque o fermentinho a gente vai colocar por último. Então, vamos adicionar aqui os líquidos, que são uma xícara... Ops, tem um caroço aqui. Que são uma xícara de suco de laranja, eu espremi as laranjas aqui. Então, eu vou medir uma xícara. Porque, na verdade, aqui nesse medidor, nesse copo medidor, tem duas xícaras de suco de laranja. E vocês vão entender o porquê. Aqui tem uma xícara. Então, vamos colocando aqui. Fiquem atentos pra ver se não tem semente da laranja, né? Porque pode ser que caia. Então, vamos ficar atentos a isso. Adicionei. Vou adicionar também dois ovos. E duas colheres de sopa do óleo da preferência de vocês. Pode ser azeite também. Eu estou utilizando aqui o de girassol. E duas colheres de sopa, gente, é bem pouquinho. Então, agora é só a gente misturar tudo muito bem. Dificuldade? Nenhuma, né? Gente, na hora que eu fui espremer as laranjas, uma laranja só, eu tirei as raspinhas dela. Então, antes de espremer, né? Então, vocês têm que... Se vocês quiserem também um pouquinho de raspinha de laranja, tem que ser antes de espremer, tá? E a quantidade é relativa, né? Porque depende do suco que tem cada laranja. E aí, vocês misturaram tudo muito bem? Nesse momento, para tudo. Antes de pegar a forma, porque eu já peguei, mas assim. Para tudo. Vamos pré-aquecer o forno. A 180 graus ou 200 graus. É uma temperatura média. Vamos colocando aí. Para quê? Para quando o bolo entrar nesse forno, já está quentinho. E aí, já o processo do assado dele vai ficar muito melhor. Ele vai ficar pronto rapidinho. E aí, agora, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento químico. Esse fermentinho para bolo. Tem uma sujada na mão. E aí, o que a gente vai fazer? Adivinha? Mistura, 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 mistura. Então, vamos misturar tudo muito bem. Então, eu vou retirar aqui o batedor de arame. Pegar a espátula e transferir a massa para essa forma. E olha só como é que ela fica. Ela não fica pesada. Nem líquida demais. Estão vendo? Rafa, minha massa não ficou nesse ponto. Então, adiciona mais um pouquinho de fubá. Mas é esse o ponto que é aqui, ó. Que fica. Então, pode variar até pela questão da aveia. Pode variar também pela questão do fubá. Porque depende de marca para marca, né? Toda farinha sem glúten, ela absorve a umidade de uma forma diferente. E aí, bora levar para assar no forno que a gente já ligou. Já está pré-aquecido. Depois de 35 minutinhos, olha só. O bolo fica pronto bem rapidinho. Vou retirar aqui. Vou retirar. Olha isso, gente. Ai, está tão lindo. Vou colocar ele aqui. E olha só. Ele ainda quente, né? Acabamos de tirar do forno. Eu vou passar aqui uma faquinha só para ver se ele já está desgrudando. Para a gente confirmar isso, né? Olha só. Então, eu vou passar aqui com bastante cuidado. Vocês também podem fazer essa parte. Porque agora que é o momento que a gente vai regar o bolo. Vou furar. Pode ser também com palito de dente. Eu gosto de furar com esse nome disso. Gente, esqueci o nome disso? Eu sempre falo o nome disso. Esqueci. Mas enfim. Eu gosto de furar com ele que fica mais delicado. Mas se vocês quiserem, pode furar com um garfo também. Vai dar super certinho. Então, fura bastante até lá embaixo. E agora o que a gente vai fazer? Lembra que sobrou uma xícara do suco de laranja natural. Nós vamos umedecer esse bolo todinho aqui. Gente, olha que bolo lindo que fica. Ele fica muito lindo. Desenformei e coloquei as raspinhas de laranja. Como eu falei pra vocês, que de uma laranja eu peguei só as raspinhas. E olha como é que fica dentro. Pra vocês entenderem do que se trata esse bolo perfeito de laranja. Olha isso. Olha isso, gente. E fica úmido, fofinho. Ele fica lindo e maravilhoso. Gente, vai dizer que não ficou lindo esse bolo. Ficou muito maravilhoso. E eu vou partir com a mão pra vocês entenderem. Fica muito fofinho. E vocês estão vendo. Não fica quebradiço. E aí eu vou pra parte difícil desse vídeo. Que é o quê? Experimentar. Hum. Ele fica muito bom, gente. Ele fica úmido, ele fica fofinho. Fácil de fazer. Ele é o bolo perfeito de laranja. Então não deixa passar em branco sua curtida. O seu comentário. Que eu quero saber quando que vocês vão fazer. Se vocês já vão fazer agora. E gente, nesse zinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receita do canal. É só clicar ali que já vai direto pra lá. Aqui na descrição do vídeo tem os ingredientes detalhadinhos. E tem playlist relacionada também. Inclusive, vem maratonar aqui o canal Natu com Rafa. E não deixa de compartilhar essa receita com todo mundo. Porque é receita boa. É uma receita que a gente consegue compartilhar. Porque realmente fica maravilhoso. E meu muito, muito super obrigada por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Façam. Tira uma foto e me marca pra eu conseguir ver. Um grande beijo, gente. Até a próxima. Façam. Tchau. 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 Tchau.